Mesmo Jesus sabendo que Ele seria crucificado no dia seguinte, Ele esperou ansiosamente pela Páscoa. Ele esperou e esperou. Ele poderia simplesmente ter dito, Tenho desejado comer esta Páscoa convosco. Isso seria suficiente para transmitir a sua mensagem. Porém, Ele não enfatizou e disse, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa? Isso porque somente na Páscoa, Deus poderia deixar nesta terra a grande verdade, a santa festa que contém o seu sangue para a remissão de pecados. Foi por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele claramente deixou toda a humanidade saber que Ele nos deixaria o seu sangue selado com a sua promessa através da Páscoa. Quem tem essa aliança e essa promessa? Eles são a família de Deus. Nós temos o direito de chamar Deus de nosso pai e de nossa mãe, ou não? Esse privilégio foi dado a nós. Nós não criamos essa salvação. Então, quem nos deu essa salvação? Está escrito que foi Deus quem nos deu. Não é por isso que está escrito. É um presente de Deus para nós? Vamos ver a Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós pensávamos que Deus estava longe de nós. Mas o que aconteceu através da santa verdade da Páscoa, da nova aliança dada por Cristo? Fomos levados para perto de Deus. Ao longo dos 66 livros da Bíblia, o sangue de Cristo mencionado aqui está contido na verdade da Páscoa, da nova aliança. Em nenhum outro lugar, Jesus disse, isto é o meu sangue. Assim, aqueles que estão na verdade da Páscoa, da nova aliança, podem ser levados para perto de Deus. Ao receber o sangue de Cristo, quem eles se tornaram? Todos eles se tornaram a família de Deus. Vamos para o versículo 18. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, ou seja, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. De acordo com esses versículos, não podemos entender por que Satanás tem se esforçado para destruir a Páscoa? A fim de evitar que alguém tenha o direito de se tornar filho de Deus, Satanás planejou detalhadamente e tenta destruir a Páscoa. Porém, o Pai Cristo An-San-Hon e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que são os donos da vida eterna, vieram e abriram o caminho dizendo, Estes são os meus filhos cujos pecados são perdoados através do meu sangue e eles são a minha família. Deus selou a todos nós e nos reconhece como sua família. Então, a família de Deus deve permanecer nas leis, decretos e regulamentos de Deus. Nós devemos seguir os costumes dos gentios e as práticas de adorar seus deuses pagãos? Os membros da família da Igreja de Deus nunca devem fazer isso. Não vamos perder o nosso orgulho e confiança neste fato. Eu sou um membro da família de Deus. Com isso, eu gostaria de concluir este sermão. o nosso orgulho é o nosso orgulho